Loteamento do Marcelo, Vila Capim, zona rural de Arapiraca. Em frente a essa residência, palco de um homicídio. Era por volta das 18h40 da noite de ontem, neste exato local. O homem, identificado como Edriano Terto Salustiano, 43 anos, vulgo negão. Ele foi executado neste exato local, na frente dos filhos de 3 e 13 anos de idade. E a mãe do lado, seis disparos de arma de fogo na cabeça. O Edriano não teve a mínima chance de defesa. Segundo as informações, o executor mora aqui nas proximidades, na região do Capim. E teria vindo até o local em uma motocicleta, estacionado nas proximidades e veio a pé. Não foi percebido, porque segundo as informações, por volta das 18h25, faltou energia aqui na região. E aí tudo escuro. O rapaz sentado aqui na frente da casa. Ainda tem resto de sangue por aqui, coberto com terra, enfim. Com a família, início de noite, foi a oportunidade que o assassino buscava para executar o seu algoz. O que teria acontecido? Segundo as informações, o Edriano, vulgo negão, teria comprado uma égua do indivíduo, do seu assassino. E passou um tempo e ele não quitou a dívida, não pagou a compra da égua. Moral da história, o proprietário, o assassino, veio até aqui e tomou o animal de volta. Só que isso gerou um conflito entre os dois. E ninguém sabe explicar como esse conflito se deu, se há ameaças ou algo desse tipo. Só se sabe que na noite de ontem, tudo se resolveu da pior maneira possível. Com a vida do negão. Com a vida do Edriano, de 43 anos. Um negócio mal feito, um desentendimento que ele pagou com a própria vida. Na frente da mãe e dos dois filhos. Quando a gente observa aqui o conjunto, muito simples na zona rural, não tem nenhuma câmera de vídeo monitoramento que possa auxiliar a polícia nas investigações. Apenas os comentários que se escutam é que o assassino mora aqui na região. E cabe à polícia judiciária, a especializada delegacia de homicídios que é comandada por Everton Gonçalves, na cidade de Arapiraca. A partir de agora, dá início às investigações para apurar mais este crime que foi consumado na noite de ontem. Desta vez, aqui na zona rural da capital do Agreste, Alagoano. Imagens de Antônio Pinheiro, da comunidade do Capim. Reportagem Walter Gomes.